Aplausos O peso Oh, quão triste eu Andei É sentir a mal De Cristo Não sou mais Como eu era Eu sei Loucou Jesus Loucou 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 De paz Encheu Meu coração Amém 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 Tocou, Jesus, tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me doutor, livrou-me da escuridão. Tocou, Jesus, tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me doutor, livrou-me da escuridão. O Senhor Jesus me doutor, livrou-me da escuridão. A escuridão.